Olá amigos da Escola de Salgados, mais um vídeo campeão para o nosso canal e hoje eu vim trazer para vocês pessoal mais uma delícia da Escola de Salgados uma torta de frango cremosa pessoal de tabuleiro que eu tenho certeza que vai bombar aí no seu passe venda ou até mesmo para você degustar aquela deliciosa torta dê uma olhadinha na torta de frango cremosa de tabuleiro que nós vamos fazer hoje só um pedacinho desse? não vai não né? então pessoal fica ligadinho aí nesse vídeo não desliga, não troca, não vai para outro canal fica ligadinho aí porque logo após a nossa vinheta eu vou ensinar como fiz essa maravilha aí e todo o passo a passo da receita então vem comigo Bom pessoal, primeiro vamos aprender a fazer a nossa massa de milho eu tenho aqui uma xícara de leite, a minha xícara é de 250 ml o leite está em temperatura ambiente, coloquei no liquidificador uma latinha de milho, tá bom? uma latinha de milho vou colocar todos os ingredientes praticamente aqui fora a farinha duas colheres de sopa de açúcar meia colher de sopa de sal olha que fácil, que massa fácil e muito saborosa 20 gramas de fermento biológico seco também vou colocar aqui um ovo inteiro coloquei vamos bater no liquidificador uma colher bem cheia de margarina pessoal uma colher bem cheia de margarina e vamos bater, tá? até desmanchar bem o milho isso vai virar um creme muito facinho de fazer vocês vão ver logo depois nós vamos estar trabalhando aí colocando esse creme no bol, tá? você bateu? agora vai colocar esse creme no bol pessoal, eu vou começar com 500 gramas de farinha de trigo, tá? mas o que eu vou botar lá na descrição são 700 porque ao todo até acertar a massa eu usei 700 gramas de farinha de trigo tá bom? deu o ponto certinho então é só você seguir o que vai estar lá na descrição se você quiser é bom começar com menos porque pode acontecer da sua farinha ser mais seca ou ser mais úmida e você usar menos farinha entendeu? e também pode acontecer de usar mais por causa das diferenças das farinhas do mercado aí tá bom? olha só pessoal sovei por aproximadamente 15 minutinhos trabalhando vou acertando a massa aqui eu estou mostrando acertando vou mostrar ela para você já pronta, tá? depois de sovada, depois de trabalhada para ela ficar bem lisinha lembrando para as pessoas que tem batedeira planetária aí e quer tentar bater é uma massa pesada mas se a sua planetária é forte dá para bater até o ponto de véu, tá? vou botar ela aqui no saco plástico vou deixar ela descansando por aproximadamente 20 minutinhos tá bom pessoal? ela vai descansar, é muito importante enquanto é isso vamos lá aprender a fazer o nosso recheio de frango cremoso pessoal para fazer o nosso recheio de frango cremoso coloquei a panela aqui no fogo, tá? começou a esquentar já vou colocar um pouquinho do azeite vou colocar 3 dentes de alho picadinhos para refogar esse recheio, ele serve para empadão também se você quiser fazer ele para empadão é muito saboroso e fica um empadão muito cremoso assim que o alho dê uma leve dourada eu vou colocar aqui uma cebola inteira bem picadinha olha, vou deixá-la dar uma murchadinha assim que essa cebola começar a murchar ela fica meio transparente aí eu começo a colocar o restante dos ingredientes dois tomates picadinhos sem semente vou colocar também 150 gramas de azeitona sem caroço daquelas picadinhas olha como já vai ficando gostoso, tá? um cubinho de caldo de galinha, tá pessoal? um cubinho de caldo de galinha para dar gosto pessoal, vou usar uma xícara e meia de água mas eu coloco só a metade agora, tá? e reservo a outra metade para colocar, para diluir a farinha de trigo, tá bom? que vai entrar depois, tá? sal a gosto você vai colocar sal a gosto agora pessoal eu coloquei um punhadinho de cheiro verde, tá? nós vamos colocar dois punhadinhos de cheiro verde nessa receita mas coloquei um punhadinho agora para soltar o sabor aqui nesse refogado enquanto o caldo de galinha aqui dissolve, tá? eu vou tampar essa panela por aproximadamente uns 2 a 3 minutinhos para acelerar aqui o processo, tá? e depois já vamos começar a colocar o restante dos ingredientes para o nosso recheio cremoso de frango olha só pessoal já começou aqui a ferver colocando duas colheres de sopa de colorau vou mexer também aqui para ele dar uma leve engrossadinha colorau é muito bom para recheios porque ele não estraga fácil, entendeu? olha, coloquei e já vou colocar pessoal 300 gramas de frango cozido na água e sal, tá? olha, agora misturou para ficar bem colorido aí o frango e nós já vamos usar pessoal aquele restante de água que eu te falei você vai pegar meia xícara de farinha de trigo vai colocar aquele restante da água é... dá uma xícara e meia que você só usou a metade no começo vai diluir o trigo e depois vai jogar aqui olha vai misturar é... isso que vai engrossar aqui o creme vai deixar bem cremoso o seu recheio super saboroso uma colher de sopa de manteiga para suavizar aí o gosto do trigo e mais um punhadinho de cheiro verde pronto pessoal é só misturar e reservar aí o seu recheio para a hora de montar o seu empadão no meu caso aqui de montar a nossa torta com frango cremoso nossa torta com massa de milho pessoal essa torta é campeã vale a pena vocês fazerem tá? olha nosso recheio já está pronto agora vamos vamos embora lá montar a nossa torta tá? no tabuleiro olha minha massa deu uma leve fermentada eu agora vou dividir ela no meio tá? e vou abrir abrir ela do tamanho do meu tabuleiro tá bom pessoal? olha eu vou abrir ela bem você vai fazer isso do tamanho do seu tabuleiro aí é pessoal eu vou fazer isso duas vezes tá? para cima para a parte de baixo da torta e para a parte de cima da torta para fechar a torta tá? faltou esse pedacinho do vídeo eu fechando a torta mas aí você já sabe que você vai ter que abrir dois pedaços de massa assim olha a parte de baixo você vai acertar para fazer o fundo e já vai vir colocando o recheio tá bom? depois a parte de cima pessoal é a mesma coisa você vai abrir vai colocar por cima e vai apertar as pontas olha só eu coloco o recheio espalhado tá? porque eu gosto de ficar aí é deixar a torta com com pedaços bem caprichados de queijo o queijo vai encostar na massa e depois eu dou uma misturadazinha é com o queijo e o frango olha só coloquei bastante queijo tá? você que vai fazer para vender pessoal ou vai fazer para vender por um preço legal entendeu? ou diminui aí a quantidade de queijo porque eu fiz aqui para degustação da casa entendeu? caprichei no queijo mesmo olha só que maravilha pessoal muita mussarela olha é faltou aquele pedaço que eu te falei da tampa tá? nós já vamos dar o salto no vídeo ela já vai aparecer com a tampa mas aí você já sabe você vai abrir conforme você fez a parte de baixo vai colocar a tampa e vai apertar as pontas tá? para a massa descer e selar ela aí tá? aí vai deixar ela descansando por 20 minutos para que a massa fermente tá? para ela ficar bem fofinha a sua torta aí depois você vai vir assim ó com a espátula e vai só pressionar pessoal para cortar tá? eu me distraí aqui acabei cortando é ela não purifica ficou uma parte maior né mas tá bom é para casa na hora que você for fazer a sua aí você vai medir entendeu? vai marcar e depois vai cortar pincelo com gema pessoal nessa hora já liga o meu forno lá com 15 minutos de antecedência tá? antes de botar a torta depois que eu pincelei com gema eu vou finalizar aí é a minha torta aqui para dar um capricho né? para chamar a atenção eu estou colocando gengelim mas fica ao seu critério você pode colocar orégano pode colocar aí o cheiro verde cheiro verde eu vou colocar também para dar um colorido tá? e ela vai assar pessoal de 25 a 30 minutos tá? ela vai ficar assim olha 25 a 30 minutinhos assando no forno de 200 graus olha que maravilha pessoal vale a pena você fazer vale a pena você testar mas essa receita da escola de salgados que é campeã massa de milho recheio de frango cremoso e muito queijo uma combinação de sucesso para você tenho certeza tá? então se você gostou desse vídeo vai lá e taca o joinha para a escola de salgados que é muito importante para o canal se você puder compartilhar essa delícia pessoal você vai estar ajudando a escola de salgados qualquer dúvida vai lá nos comentários é só perguntar peço paciência para você mas eu vou te achar e vou te responder tá bom? olha aí o preço dessa torta aí é aproximadamente pessoal ela é do mesmo tamanho tá? ela vai render 12 pedaços vou te falar de 4 a 5 reais tá bom? toda no mesmo pedaço tem um pedaço aqui que ficou bem grandão ele vai valer um pouquinho mais um abraço para todos um beijão e até mais 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 e até mais